A Advocacia-Geral da União ajuizou, na Justiça Federal de Belo Horizonte, uma ação cautelar solicitando que a mineradora Vale seja obrigada a contratar um laboratório especializado para realizar análise da qualidade da água do rio Paraopeba. A análise deverá medir a presença de metais como mercúrio, chumbo, arsênio, manganês e cadmio. O Ministério da Cidadania também está envolvido em discussões para ajudar a enriquecer economicamente a região de Brumadinho após o rompimento da barragem pela Vale. O Ministério da Cidadania